Eu faço tudo e mais um pouco pra agradar, mas pro meu pai é o queridinho Leandro. É o primogênito, o Leandrinho do papai. E sabe o que é o pior? Meu irmão não tá nem aí pra ele, meu irmão. Só quer curtir, aproveitar, viver a vida. E é o Tariq sempre obediente. Ele quer que eu faça medicina próximo ao consultório dele e ainda assim ele vai testar minha competência. Mas o amor da vida dele fez cinema e aí tudo bem, né? Só que eu não faço medicina de jeito nenhum. E ele me ameaçou voltar pra fora de casa, mas também danes. Danes que nada disso é justo. Sabia que às vezes eu até penso que eu não sou filha dele. Sei lá. Mas é que minha mãe teve um caso e ele descobriu. Faz sentido ou não faz? Porque, por que toda essa diferença de tratamento entre mim e o Leandro? Minha mãe vê o jeito que ele me trata e fica calada, não fala nada. Será que não é culpa? Meu pai também não trata minha mãe bem. Aí tem coisa. Por que pensa... Por que todo esse... Esse amor, esse carinho pelo Leandro e esse desprezo todo por mim? Só que eu tô com tanto ódio. Eu tô com tanto ódio que eu não sei se eu aguentasse essa filha boazinha por muito tempo. Aí tem coisa e eu vou descobrir. Por que pra mim chega. O que é que eu tô com tanto ódio? Tchau, tchau.